1, 2, 3, 4! Felicidades! Ae! Tarou o nariz no asfalto. Ae! Gente, agora é a hora. A gente tá entregando aqui os brinquedos. Uma carreta de 10 pessoas e essa criança aqui tá dirigindo. A Bruna quase foi, te arrasta pra cima na hora da carreta. Tive dentro do nariz. Uma festa muito rica, muito farta, as crianças estão no pula-pula aqui, ó. E assim, não tem apoio político. Em nome de Jesus, nós fomos presentes diante da tua presença. Já só para te agradecer, eu sei grato de tudo que o senhor fez e tem o que o senhor ainda deve fazer sobre as nossas vidas. De novo, de novo. Agora é a linha de entregar os doces. E olha só, gente, nós estamos aqui na linha do problema. A tia tá braba, ó. A molecada tá pegando dois brinquedos. Mais um ano a gente conseguiu fazer essa festa maravilhosa, dia das crianças. Nas primeiras festas ele era maior catarrentinho, a cabeça cresceu, filho. Já é pai, já não, né? Olha que a Isabelle fez aqui, ó. Quase arrancou o pé, né? Todo sujo, todo ralado, agora todo sangrando, mano. O bolo monstro, pai! Uhul! Uhul! A cada sonrisa no rosto de cada criança é o fruto do nosso esforço. Uma tempestade fortíssima. Finalizamos! Finalizamos! Quem patrocina é Deus, a gente só faz a prestar. Quem patrocina é Deus, a gente... Os carrinhos de Rolimã, abatam o turbo ativado. Os carrinhos de Rolimã, abatam o turbo ativado. No dia das crianças, é só diversão. Alegria com a molecada, uma daqui especial. A maior festa de carrinho de Rolimã, de Carapicuíba, acontece aqui. O sonho que se sonha junto é realidade. Quem patrocina é Deus, a gente só faz a festa. A molecada ativada, linha de emoção não para. Em homenagem a Luiz, Carlos Tical e Carlos Namir e o Sorrinho, pai. A festa continua. E essa festa do dia das crianças, ela só pode ser realizada graças a parceria entre o canal, o colecionador, abacate turbo e birula cabeleireiros. E um salve especial para todos os vizinhos e moradores da comunidade que contribuíram também para esse evento. Agradecimentos especiais também para membros e apoiadores com o Pix aqui do canal do colecionador que também contribuíram para a realização dessa festa. Este vídeo é uma homenagem em memória aos nossos pais, Luiz Carlos Ticão e Carlos Ramires Zóinho. O legado de vocês, idealizadores deste evento, continua. Rapaziada, começa agora a festa de carrinho de rolemã de 2024. Sai daí, mãe! E aqui, gente, a gente fez o cartaz aqui para estar sinalizando a rua, né, até a data da chegada do evento. Rapaziada, pegando dois aqui, ó, está saindo 3,81. Vamos levar duas unidades. Rapaziada, as fitas já estão compradas, agora a gente vai colocar elas na rua. Amor, o dia das crianças, é só diversão. Alegria com a molecada, uma data especial. A maior festa de carrinho de rolemã de cara, pico e barra, acontece aqui. A molecada ativada, linha de produção não para. Em homenagem a Luiz Carlos Ticão e Carlos Ramires Zóinho, pai, a festa continua. Rapaziada, hoje nós estamos aqui com o Mica, com o Heitor aqui, ó. Nós vamos fazer a manutenção de alguns carrinhos aqui e vamos desembocar alguns outros na garagem, é ou não é? Agora nós vamos voltar para lascar. Vamos embora. No dia das crianças, pode vir, galera, que vai ter muito carrinho para todo mundo. Que demais! Ô mãe, para de tomar café, mãe, você nem está carregando o carrinho, mãe. O que tem, gente? Eu já fiz a minha tarde. Rapaziada, missão concluída. Minha mãe ainda está tomando café, danada. Olha o menino emocionado aqui no chão. Vamos que vamos. Rapaziada, falta 5 dias para o evento ainda. Junião, os meninos aqui, ó, estamos na atividade testando os carrinhos aqui, os carros atrapalhando, não dá nada. Olha só aqui, ó, Junião, Nego G chegando na atividade. Ó, a primeira madeira desse ano está chegando, hein, pai? Vamos que vamos. Rapaziada, estamos ativados aqui na produção dos carrinhos aí, ó. É, cara, aí diz o que eu estou falando. Dá nada. Dá nada. Dá nada. Aí, gente, ó, a nova nave, carretona aqui, vai na seca, aquelas rodinhas de supermercado. É, cara, ó, é disso que a gente está falando, né? Deixa eu te mostrar lá, né? Será que essa aqui vai morrer gente? Sim ou com certeza? Põe no comentário aí, mano, ó. E as produções não param. Ó, os carrinhos, eles são todos amarelos. Só que assim, ano passado choveu, né? E a gente desceu com eles na chuva. A gente ia rodar uma limpada neles, né? E aí as tintas, as latas que for chegando aí, quem tiver alguma lata aí, tiver alguma tinta, pode trazer, né? Amarelo a gente dá um retoque em alguns e alguns outros a gente customiza. A gente deixou uns tocos aqui guardados, né, do ano passado. A gente vai levar para a linha de produção para ver se a gente consegue fazer uns eixos novos. Mais um dia aqui, ó, coloquei todos os carrinhos aqui na linha de produção. O Abacate Tour já fez uma revisão neles, né? A gente vai fazer uma segunda revisão aqui, né? E testar carrinho por carrinho ao longo do dia. Colecionador Produções, em 3, 2, 1. Rapaziada, nós estamos aqui, ó. O Fê acabou de dar uma marretada no dedo. O Rick ali, o Gazeba aqui, ó. E o Tânio, nós vamos descer todo mundo de Super Mario, pai. Confia. É, cara aí. Nós estamos aqui, ó, na linha de produção. O Fê, o Rick, os Gazeba aí. E assim, esses carrinhos a gente já pintou eles. Não, já pintou não. Já arrumamos eles. E aí depois eles vão para a linha da tinta. Nós vamos comprar a tinta e desembocar a missão. E olha aí, rapaziada. Os meninos descendo. É, cara. Nós é, Rusca, me ajuda, rapaz. Vamos que vamos. Rapaziada, pega a visão. A molecada tá descendo a rua. A gente tá indo agora buscar uma broca número 3, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Uma broca número 3, pra gente pegar e fazer a manutenção aqui dos carrinhos aqui, ó. O Rick tá na atividade aí, ó. Salve, Rick. É, cara aí. É isso que eu tô falando. Rapaziada, eu comprei uma de 2,5 e uma de 3. Saiu 15, só de raiva. Vamos que vamos. Vamos aqui na Aço Forte, aqui na missão das tintas. Vamos ver se a gente encontra. Rapaziada, a gente acabou de chegar em outra casa de tinta. E o preço também tá absurdo. Confia. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na terceira loja aqui, né, de tintas. E a missão afordou, porque tá tudo caro. Acabamos de comprar a lata de tinta aqui, ó. Desembocamos na missão. Vamos que vamos. Aí, ó. A linha da produção aí. O Biru e o Rick ali, ó. É, caramba. É disso que a gente tá falando, ó. Vamos que vamos, ó. Esse menino tá fazendo a produção. E o Gazepo tá indo ali, ó. É disso que a gente tá falando, pai. Rapaziada, tá quase escurecendo aqui. A gente ainda tá nas missões ali. Fê, Birula, Rick. O Birula, ele tá aqui na linha do problema. Ele já conseguiu rachar a madeira. Ela rachou. Caralho, Biru. Não consegue fazer nada sozinho, Biru. Ela rachou. Oxe, porra. Meu Deus do céu. Bicho! Nós estamos aqui na manutenção aqui, ó. E vai dar certo aqui. Tá faltando prego. Nós temos que lançar uns pregos novos. Vai valer a pena. Pode confiar. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. É o vídeo do ano aqui com o colecionador. E o Lelão tá ali, ó. Na atividade aqui agora. Já anoiteceu. O Fê tá ali também, ó. Caçando coisa aí pra fazer. Faltou madeira na linha da produção aqui. E a gente tá fazendo esses eixos aqui pra desembocar. Cada carrinho desses aqui, eles têm um detalhezinho pra gente consertar. E a gente tá arrumando aos pouquinhos. E assistiu até agora, dita a palavra rolemã no comentário. Linha do brinde, é macho. É, caramba. É disso que eu tô falando. Aí tem um salgadinho refrigerante ruim de procedência duvidosa. De origem duvidosa? E salgadinho preconceituoso. Não dá nada. E olha aí, ó. O Julião trazendo aí ele e o gazebo. Vem trazendo aí a máquina de caldo de cana, fi. É, cara aí. É disso que eu tô falando. Vamos testar ela aí agora, hein. E olha só. Funcionando, hein. Funcionando perfeitamente, hein, Lelão. Não dá nada. É o Brasil que a gente quer, mano. E olha só pra registrar aqui. Tá eu, o Fê, a Lília, a Dona Angela. Relíquia do tio Júlio. Relíquia do tio Júlio. Tio Júlio quase vomitou aqui. Tomou um refrigerante. Ele não é flex. Ele é só álcool. Não dá nada. E olha, tá a manutenção dos carrinhos continua. Ó, estamos nas rolemãs. Estamos aqui, ó. Deixa eu ver como é que você fez, Lelão. Deixa eu ver. Dá uma liga. Caralho, você fez isso aqui na mão. Melhor que a Maca do Bar, mano. Lelão Produções aí, ó. Carpintaria, filho. Abacate, truco, Produções. Ó, gente. Sobrou eu e o Júlio e minha mãe ali, ó. Comendo um chicletinho. Que demais. E agora a gente vai fazer... Vamos guardar os carrinhos. Rapaziada. Final de expediente hoje. A rua tudo limpa. Organizamos tudo. Obrigado, Júlio. Ficou até o último aí. O Júlio, pra quem não sabe, é ele que é o dono da frase Sorta sim. Sorta sim. Sorta de raiva. Yes. E vamos embora. Sim, vamos. Resumo da missão. 13 carrinhos, todos revisados, todos ok. E agora temos 14 carrinhos que estão com detalhes que precisam de uma manutenção. Porém, todos esses carrinhos já é possível andar com eles, né? Mas tem que fazer um ajustezinho. E no resumo da missão, agradecendo a todos os borrachos aqui, ó. Compramos a lata de tinta 170 reais da cor amarela. 3 litros e 600. A gente vai pintar todos os carrinhos com essa lata. Bom dia, rapaziada. Agora mais um dia aqui. A gente posicionou aqui 14 carrinhos de um lado, né? E a gente vai iniciar as atividades do dia de hoje. Precisam de 14 carrinhos que precisam arrumar rodinha, guidão, fazer uma manutenção básica. Vamos que vamos. E olha aí, gente. Acabamos de colocar aqui as duas carretonas no meio da rua. Vamos fazer a manutenção delas. E vamos que vamos. Rapaziada, o Fê consertou pra nós aqui o cabo do martelo. Estamos com um cabo novo. O carrinho número 20 tá na manutenção aqui. Rebentado. Carrinho número 17 foi consertado com sucesso. E agora a gente vai ter que repazer esse eixo aqui. A linha de produção tá em andamento. E o carrinho 22 foi consertado com sucesso. Desse lado aqui a gente não conseguiu dar atenção ainda. E os funcionários que iam vir eu não consegui ainda mexer nos carrinhos nas carretas de rolemã. Mas vai dar certo, pai. Confia. Um sonho que se sonha só se é apenas um sonho Mas um sonho que se sonha junto esse sim é realidade Aquele momento sozinho eu lembrei do meu pai O certo é certo mesmo que ninguém o faça O errado é errado mesmo que todos se enganem Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho Mas um sonho que se sonha junto esse sim É realidade Meu verão ativado aí, ó É disso que eu tô falando Boa, boa Para um mundo melhor Faça três boas ações por dia Saiba que as pessoas que menos tem nesse mundo são as que mais ajudam E você pode fazer parte desse mundo melhor É só você querer Um sonho que se sonha Sozinho é apenas um sonho Mas um sonho que se sonha Junto esse sim é realidade É realidade Aos 45 do segundo arrependido O Biru chegou aqui Pra dar uma força pra gente na manutenção Não dá nada, filho Tá ativado ali com a serrinha Vamos que vamos É o Brasil que mais quer, pai, ó Amanhã tem mais, pai, confia! Rapaziada Chegamos no final de mais um dia Tá minha mãe ali Tá o Julião O Biru acabou de sair ali Relatório do boete interno Daqueles 14 carrinhos Sobrou apenas um carrinho pra fazer manutenção E duas carretas ali do outro lado Precisando revisar freio Os pedais E também uma rodinha E isso aqui só ficou o dia inteiro na rua atrapalhando Mas a gente não teve tempo Mas pelo menos A maioria dos carrinhos foi consertada Tem esse outro projeto de um outro borracha aqui Mas até agora nada E finalizamos aqui, ó Esses aqui foram todos os carrinhos Todos esses estão bons A gente revisou eles Apertou Tudo certinho E deu tudo certo E tem mais essa outra galera de carrinho aqui também Então o dia de hoje A gente concluiu Conseguiu concluir quase tudo com sucesso Faltam apenas três carrinhos Dois carrinhos E duas carretas Rapaziada Mais um dia Vamos começar aqui As produções dos carrinhos Hoje, se Deus quiser A gente vai pegar E vai pintar Todos esses carrinhos aqui E vamos dar uma aceleração Aí na mão de obra A gente colocou aqui Alguns pneus Confia! E a gente já posicionou E vai pintar Todos os carrinhos Pega a visão Vou mostrar pra vocês A situação de cada carrinho Só pra vocês terem uma noção Como que eles estão Eles estão até sujinhos Tem que passar um paninho Que nem esse aqui Ele tá meio sujinho Porque tomou chuva Do ano passado Ficou guardado Desse outro lado Dá pra você ver nitidamente A reforma que a gente fez Tiramos o eixo de um lugar Colocamos no outro Então hoje o dia Vai ser de pintura Todos esses carrinhos Eles já estão bons Falta só a gente Arrumar os da garagem É pai O canal do U Colecionador Tá uma super produção Tem até câmera aérea É caramba É disso que eu tô falando Rapaziada O Rick tá na produção Na lixadeira É carai Vamos que vamos Tem uns outros carrinhos aqui O Rick tá lixando as tábuas Ele fez Mais um aqui Tá na produção de luxo É o Brasil que a gente quer Ó gente O saco de vacilo do Rick Pregou o negócio E pregou torto Agora ele tá medindo É carai Só os idiotas Martelo errado Agora a gente vai pegar aqui Vamos produzir a tinta aqui Diluir ela com água raiz E pra gente poder pintar Todos os carrinhos aqui E o negócio vai ser da hora Vamos que vamos Bicho cabaço da peste Ai carai Confia Rapaziada O Fê chegou aqui Ele orientou a gente aqui Passar gasolina Comprar uma gasolina ali em cima Rapidão E acabou de chegar aqui Umas rolemãs novas aqui Pra gente fazer a manutenção De todas as outras A gente vai fazer uns eixos reserva E deixar aqui guardado Porque assim que quebrar um dos eixos A gente não vai perder tempo na manutenção A gente só vai trocar de eixo E seguir a festa E ó O Fê foi lá buscar lá É Pera aí Rapaziada Tamo com o Rafael aqui Borracha de carapicuiva Botou a vida em perigo E ó Pega a visão Mandou pra nós aqui Uns refrigerantes E uns salgadinhos Tomar cuidado Só pros cupinos Comer tudo Obrigado Deus abençoe pelo carinho Agora eu tive que parar aqui Pra vir comprar Os rolinhos de tinta Tá saindo aqui 5,50 Vamos levar uns 3 E aí borracha Saiu mais 16,10 Desconto de 40 centavos Vamos que vamos aí Primeiro carrinho Vamos desembocar a missão Aqui ó É caramba É disso que eu tô falando E vamos que vamos Vamos começar Para o número 1 Ó Tá ficando vivo o carrinho Ó Parece que acendeu uma luz E outra Depois que a gente Pintar todos esses carrinhos Eu volto pra mostrar pra vocês E a gente vai renumerar todos eles Chegou a hora mais satisfatoria Pintar a vida com muita alegria Os carrinhos de Rolimã Lembranças no canhão do cor E a molecada noivalo do amor Pintando os carrinhos de Rolimã Minha mãe desembocou Pintando carrinhos de Rolimã A molecada rindo e vibrando Na rua mais feliz que manhã O colecionado Sua mãe é a molecada Pintando os carrinhos aqui ó Já foram pintados alguns Tudo certinho, bonitinho Olha que da hora Alguns no detalhe Olha o carrinho do colecionador É cara aí Mega Drive O passado é agora Tem esse redondinho aqui É bonitinho pra caramba Tem uns outros ali ó E olha os prejuízos Olha os prejuízos Ó Olha, olha Acabou de pintar o carrinho O vizinho jogou água Eita pai Nós estamos nesse veneno aí ó Sobe E aqui tá a carretona Borracha vai mexer na carraeta aqui ó Ele vai colocar mais um negócio desse aqui Pra a molecada pegar e apoiar o pé aqui ó Igual esse aqui ó Dá um liga ó É disso que a gente tá falando Vamos que vamos E aí ó Na linha da produção O Tim chegou aí com nós aí representando Isso aí é o que Tim? Tinta de rua? Tinta de rua Pra nós sinalizar pras galera não passar do limite Tá certo É o Brasil que nós quer Valeu Tim Obrigadão mano Vamos que vamos Gente Na linha de produção aí ó Eixo de ferro hein O bar ali soldando Mostrar ali ó A excelência ali ó Brasil que a gente quer hein Olha o pino que a gente põe em todos Quando a gente pegasse Essa ideia é legal hein Deixa eu ver ó Sabe o que você tinha que fazer aqui? Se eu dar um barulhinho assim ó Fazer um rasquinho lá dentro Sem que a chave Daí quando você apertava ele ia rodar Da hora Aí gente Olha como é que tá Esse aqui a rolemã não solta mais nunca A verdadeira essa aqui E o borracha ele veio aqui ó Trouxe um monte de cachorro Mas tá na manutenção ó Caramba Tá apertando o eixo Ele tá consertando a nossa carreta aí ó É o Brasil que a gente quer Olha que demais Olha os cachorros dele correndo atrás mano Que bagulho muito louco Ai caramba Rapaziada eu acabei de enumerar Todos esses carrinhos aqui Com a lata display Né Já tá todos os carrinhos pintados Né E no começo tava faltando o rolemã Agora tá sobrando Brasil que a gente quer A gente vai correr pra fazer uns eixos reserva Mas antes A gente vai consertar essa carreta aqui Fazer uma manutenção básica nela Vai morrer gente fi O biru tá na linha do problema Olha Olha É o Brasil que a gente quer borracha Vamos que vamos Ai caralho Assistiu até agora Dita a palavra ferro no comentário Que esse daqui é o eixo verdadeiro Rapaziada Acabei de desembocar aqui ó Do video aqui ó A gente pegou e colocou Todos os nomes aqui De alguns patrocinadores Deixa eu passar aqui ó Colocamos aqui de alguns patrocinadores Galera que tá sempre ajudando a gente aí Colocamos aqui Algumas lembranças Toda a galera que vem Fortalecendo a gente ao longo dos anos Participando dessa brincadeira aqui A gente fez essa singela homenagem aqui Só que ainda tem que colocar mais nomes ainda Tem uma par de nome A gente esqueceu os nomes E a gente vai lembrando Aos pouquinhos a gente vai adicionando As atividades não param O Fê fez o carrinho do Luiz Hamilton aqui ó Carrinho todo preto Verdadeiro E outra Os eixos de ferro Esse aqui fi Esse aqui não vai quebrar nunca fi O Brasil que nós quer Ele vai colocar o número aqui Número? 44 44 aí pra fortalecer Rapaziada na linha da excelência aqui ó Chegamos no final aqui Pintamos vários carrinhos Né? Falta revisar A carretinha E o carretão de 4 metros ainda Né? Galera aí ó É cara os funcionários do dia aí ó Sai de raiva Sai do celular carai Dá atenção pra mim Fê Ó lá Tá no celular Celular é foda Né? E aí a gente pintou aqui Deixa eu mostrar o outro lado da rua Tem o outro lado da rua aqui A gente pintou aqui os outros carrinhos Né? O dia foi uma batalha árvore E aqui ó Mais abaixo Tem o nome de todos os apoiadores Como eu mostrei na cena anterior Né? A rua tá cheia E nós ainda vamos colocar um pouquinho mais É que acabou a tinta né? Aí confia Que a maior procedência aqui dos nomes aqui Tá grande mano Brasil que a gente quer Conhece uma sentida Romainaga Que a coro são muitos vizinhos E apoiadores dessa festa Eu não consegui colocar todos os nomes O que acabou ótimo Mas não faz mal A edição desse vídeo Tá linda demais Tá sensacional Pai O seu legado continua Pois o sonho que se sonha Sozinho é apenas um sonho Mas o sonho que se sonha Junto é realidade O colecionador Vem desembocando Todos os melhores momentos Dessa festa Maravilhosa E olha aí o PDC na rua Que da hora Agora a gente vai guardar Todos esses carrinhos na garagem Galera Chegou salgadinho Reprigerante Todos os carrinhos pintados Eu renumerei Todos esses carrinhos aqui Agora ficou tudo bonitinho Faltou arrumar as duas carretas Né? O dia foi corrido Né? Mas Vai dar certo Importante que todos os carrinhos Já estão prontos Pra corrida E esse é o Brasil Que a gente quer Os pneus também já estão Aqui encaixados O Rick tá ali Varrendo a rua ali Fortalecendo E você vê que até o final do dia Cheio de nome na rua Né, mano? Mas é ruim O cabelo ajuda, filho Nós estamos aqui Pra fazer a diferença no mundo Salve, salve, rapaziada Mais um dia Começando as atividades Hoje a gente vai pegar Reformar os dois carrinhos De rolimã Tá? A gente já deixou ali Fizou um obstáculo ali Uma barricada ali E assim A gente também vai comprar O cal Pra pintar a rua E vamos comprar Algumas coisas Ao longo do dia E depois a gente vai Colocar o nome da galera Que falta aqui Tem que lembrar De muita gente aqui, mano Rapaz, você é maluco Bora lá, filho O dia tá só começando Galera A gente acabou de comprar Mais um pacote De tinta em pó aqui A gente vai dar início Aqui às atividades A gente vai pintar Todas as guias Aqui da rua Aqui E vamos que vamos, filho As atividades não param Salve, salve, galerinha Tá vendo essa lata aqui Aquelas tintas Olha o efeito colateral Tá vendo bolinha, mano Puta, não faz isso não, mano Olha aqui, ó Olha esse dedo Mano, bateu Quase arrancou a unha pra fora Olha, olha Mas nem tá doendo Não, tá não, caralho Olha essa porra Olha que da hora Eu bati aqui Deu ruim aqui, mano Mano, mas pra que você foi Fazer isso daí, jovem Olha a cara dele, ó Mano, pode perder a unha Dos carrinhos Apaziada Nós estamos aqui, ó Na linha da bomba Compramos aqui Algumas caixinhas De fogos de artifício Vamos que vamos A festa continua Apaziada Chegamos aqui no mercado Vamos pegar aqui Os copinhos descartáveis Ó, tô pegando aqui Quatro copinhos E tô pegando aqui Um guardanapo aqui Porque nós estamos Na linha da promessa Teve uma galera Que falou que ia trazer Então eu não vou comprar Muito não Os bombril, pai Lã de aço Pra gente rodar É, cara É só a molecada raiz Apaziada Agora eu tô aqui No supermercado chama Olha, eu acho que é mais da hora A gente pegar esse Yuri aqui Tá mais baratinho E esses guardanapo aqui É grandão Relatório do boletim interno Compramos um guardanapo Compramos oito bombril Pra gente rodar aí Junto com a molecada Quatro copos descartáveis Dois papel toalha E quatro caixas de fogos Aqui Daquele apito gaiato Que esse aqui é muito louco Aquela arvorezinha Confia A molecada pira Rodando o bombril, pai Rapaz, depois que eu acertei O dedo aqui, mano Eu Rapaziada Acabou de chegar aqui Alguns refrigerantes E um pacote de água Aqui, ó Na linha da excelência E vamos botar tudo pra gelar Rapaziada Olha só Eu, Lelão Estamos indo Buscar os doces Em marcha Dona Ângela, Lília É, caramba, Lésbio Estamos indo na missão aqui De ir buscar os doces Aqui Lá na casa de doces Do dia das crianças Vamos que vamos Rapaziada Estamos aqui, ó Chegando aqui Chegamos, hein Mano os doces É isso aí Já perdemos um da tropa, né A Lésbio já foi Já Olha aí, gente, ó Estamos enchendo o carrinho Com pipoca Agora vai mais salgadinho A Ângela está carregando ali Eu acho que vai ter que ser Dois carrinhos Confia, pai Estamos na missão E, ó Já enchemos um carrinho E, ó, gente Saindo desse corredor aqui, ó Pegamos aqui o corredor de chiclete Ali ele empurrando o carrinho Quem que compra bala de paçoca, pai E, ó, agora o pessoal Está saindo aí do corredor da bala E não dá nada É, caramba Já estamos O carrinho já está enchendo Rapaziada, lembrando Está acompanhando Deixa seu like Se inscreve no canal Porque a festa Esse aqui é os bastidores Da festa de carrinho de rolemã Aquelas bolinhas de futebol Que todo mundo ama Rapaziada, ó Chegando aqui Na linha do doce de abóbora Está chegando aqui, ó O docezinho Doce de abóbora De banana Aí, ó Chegando agora A caixinha de paçoquinha Pega, pega, pega Pega, pega Pega o carrinho Pega, pega Eles estão E não vão parar Dona Ângela aí, ó Na linha do Juju Não dá nada Gente, os doce aumentou Demais, pai Eu lembro que isso aqui Era muito barato Nossa, de um ano pra cá O negócio subiu Mais de cinco reais Cada pote desse, velho É, caramba É disso que eu estou falando, ó E aí A gente vai que vai É, a dona Ângela aí, ó Colocando aqui As balinhas de gomo Vamos levar Mais cinco pacotes De salgadinho, pai Confia E a gente está aqui, ó Na linha do perdido Aqui dentro Da casa de doce E eles encontraram ali Umas banafine Vamos conferir Esse aqui está Cinco e setenta e nove É disso que eu estou falando, filho A gente quer ver As crianças felizes, né, Lalão? Dá nada É, ó Chegamos aqui Na hora do caixa aqui Firme e forte Ana Ângela aqui Embalando aqui Colocando na caixa aqui, ó Brasil que a gente quer Vamos que vamos É, o embalo aqui Está indo firme e forte, hein Confia, borracha Ah, caralho Subtotal aqui Não dá nada Ah, caramba Estamos saindo agora Missão concluída com sucesso E agora Bora para casa Porque a jornada continua Ah, caramba E aí, ó A gente vem guardando As coisas aqui E assim Confia, pai Eu estou aqui na produção Registrando tudo Para quem falou Que eu não estou ajudando Dá lá, pai Vamos lá Dá lá, pai Feliz estão E olha o problema Da criança para as caixas Entrar dentro do carro Está tudo bem aí, gente? Ah, caramba E aí, vamos finalizando A compra aqui, ó Não dá nada Mulheres, crianças E colecionadores primeiro Bora agora Vamos todo mundo para casa E aí, gente? Está todo mundo de boa aí? Ó, como todo mundo Graças a Deus Deu uma apertada lá Mas nós vamos chegar Vamos que vamos E agora a gente está voltando Retornando para casa Aqui, ó É o Brasil que a gente quer, pai Vamos que vamos Esse aqui é o making of Da festa do dia das crianças, filho E aí, gente Acabamos de chegar aqui, ó É, cara aí Os dois tudo aqui Vai barulhar Uhul Que demais Então Ó, homenagem aqui A galera aqui, ó É, caramba E vamos desembocar aí a missão É, caramba Vamos que vamos Danada Que demais E olha só Os carros estão passando A galera está tirando ali As coisas do porta-mala É, caramba As atividades não param Vamos que vamos Rapaziada, ó Missão concluída Esse é o Brasil que a gente quer Está tudo aqui, ó E aí amanhã a gente vai embalar eles Para distribuir para a criançada Sortecinho Só de raiva Que demais Rapaziada, ó O Fernando fortalecendo nós aqui, ó Veio aqui com salgadinho Canudo Bala Bolinha De chocolate Pirulito Pipoca Tem até umas águas aqui também Que vai fazer calor pra caramba Pega uns refrigerantes aqui, ó Fernando, obrigado aí Deus abençoe pelo carinho Estamos juntos Representando aí Garagem Opala Club É isso aí, ó Garagem Opala Club Valeu, rapaziada Garagem Estamos juntos aí, ó Peraí Rapaziada Aos 45 Acabou de chegar aqui Uns brinquedos Chegou aqui também Um monte de pacotinho De doce também Para distribuir para a molecada Rapaz, chegou uns brinquedos Diferenciados no rolê Até um jibizinho Para colorir aqui Olha que legal, mano Tem até umas bonecas aqui, ó E olha que da hora Esse aqui tem aquelas pistolinhas Né, de água Tem um ursinho Tem umas bolas de futebol Eita bruga E tá aqui, ó Os brinquedos E tem mais para chegar ainda Rapaziada Mais um dia Os meninos estão aí, ó Na atividade E o evento é amanhã, hein Geladeira cheia Água, refrigerante De origem duvidosa Tem coca Tem as coisinhas aí, ó E a molecada tá enchendo Vamos que vamos Aqui o Birula tá Enchendo aqui a lata Aqui pra gente sinalizar a rua E a gente vai na atividade da tinta Olha lá, já começou a desperdiçar Esse ano aqui, ó Tá eu, Birula E o Mica aqui, ó Nas atividades Já começamos a pintar ali, ó De amarelinho Olha que da hora E a gente vai pintar o start da rua E daqui a pouco eu mostro depois Tá lá, gente Ó, tá terminado Quem errou esse A aí Foi o Birula, tá, gente O Biru que Que errou esse A aí, ó Consegue fazer nada sozinho E é disso que a gente Tá falando, pai Apaziada, o César tá aqui, ó Na linha da salsicha com nós aqui, ó Se bem de chegar de moto aqui Vamos ver o nome da empresa, ó César Salgados César Salgados é o lobo É, cara, e o lobo tá aparecendo Não dá nada Obrigado, meu querido Participação Aquele refrigerantinho de origem duvidosa Não dá nada Vou levar ali pros meninos Corre, 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 corre É, cara, e disso que a gente tá falando Ó o Biru aí, ó Na linha da sujeira, pai Você que fez essa linha amarela no esgoto, Biru? Ó, tem um refri aqui, ó Não dá nada Rapaziada, a missão concluída ali Eu, o Rick e o Borrachinha Júnior ali, ó Finalizamos o final Confia, Mica Final! Eles estão Rapaziada, a gente tá na linha da excelência, tá? Eu, o Rick e o Mica ali, ó E a gente tá fazendo a seta E essa faixa amarela aqui Pra galera subir com os carrinhos de rolemã Pra molecada não subir no meio da rua Pra evitar acidente Então as atividades continuam E olha que da hora Como é que tá ficando É, cara, e disso que a gente tá falando Tudo asfaltadinho, amarelinho, bonitinho Rapaziada, olha só O Lolo tá trazendo aqui O que que é, Lolo? Reprigerante Ó, da hora Tem os refrigerantes aqui Tem suquita, tem um negócio assim Quem que tá mandando isso aí, Lolo? Adão Adão? Adão do lugar aqui, baixo Obrigado, Adão Deus abençoe aí Tamo junto aí, ó Vou lá pra gelar pra nós amanhã Com as criançadas Vambora! É, pai O Rick tá terminando, finalizando Junto com o Mica aí, ó E o Lolo tá subindo ali Com os refrigerantes, pai É o Brasil que a gente quer, mano Uma meta a brilhar Rapaziada, tá eu e o Mica aqui Nós estamos na linha do barulho Rapaz, conversor faz um barulho da peste A gente fez aqui Colocamos aqui o nome do primeiro power Todos os integrantes Em homenagem a Luiz Carlos Chicão E Carlos Ramires Oinho Os fundadores desse evento E adicionamos mais alguns nomes aqui Eu não consigo Colocar o nome de todo mundo Lembrar o nome de todo mundo E aí Tá aí Mas pelo menos a gente tentou E tá legal A rua Tá com o nome de vários apoiadores Conhecidos Tem nome escondido debaixo dos carros aí Os carros começaram a atrapalhar também E vamos que vamos E olha só, rapaziada A galera tá colocando aí, ó A Citinha O Mica tá indo aí O Rick O Biru tá ali em cima da casa Ali, ó E esse ano a gente não vai fazer com rabiola não A gente vai fazer com bandeirinha de São João Que fica mais bonito Lembrando, gente Tá acompanhando Deixa seu like Porque isso ajuda demais E assistiu até agora Dita a palavra bandeirinha no comentário E olha só, galera Aqui tá na linha da bandeirinha, pai É disso que eu tô falando aí, ó É, caramba O magrão tá indo ali Não, magrão, não, não É no ferro do meio, filho Pelo amor de Deus É no ferro do meio, Biru E olha aí, gente Ó, na linha da excelência Acabou de chegar as canas aqui, ó É, cara Rapaz, tem cama Oferecimento Olha ele aí, obrigado Deus abençoe aí, ó E o alemão tá sofrendo ali em cima, hein É disso que a gente tá falando Olha o aéreo da rua, ó Tá ficando bonitinho E os meninos Tá tirando ela de um carro E tá colocando na outra ali, ó Olha que da hora Porque a gente vai fazer esse transporte Porque a gente tá sem espaço ali na oficina E esse é o Brasil que a gente quer, ó A galera vai colocando ali Aí depois, mais tarde, coloca ela lá pra baixo Brasil que a gente quer E olha aí, rapaziada A linha das bandeirinhas Nós estamos aqui Olha os nomes no chão aí, ó O Rick tá ali embaixo, ali, ó Da hora Boa, é o Brasil que a gente quer A rua tá ficando enfeitada, hein Mais um ano A saga Da festa do carrinho de rolemã Continua E aqui, gente Nós estamos na linha do problema Finalmente Aos 45 segundos Aos 45 segundos Aos 45 segundos Em menos de 24 horas Pra começar o evento Finalmente vamos mexer na carretona Nossa E a linha da excelência Agora chegou o Julião, ó Julião, vai, fala Sorta 5, só de raiva Rapaziada, tá acompanhando Dê no like Se inscreva no canal O Julião Ele que é o dono da frase Sorta 5, só de raiva Dá nada Olha só Nós estamos na linha da excelência E aí E aí Eles não vão parar! E agora, dos mesmos criadores da série. Três idiotas que desceram com a carreta, agora subindo com ela. Lua pintada, a cana chegou. E pra finalizar o dia, bem arrumamos a carreta. O Julião, solta-se com sol de raiva. Vai, a festa continua, esse vai ser o melhor dia do ano. Agora, gente, a gente vai fazer a manutenção aqui dela. Vamos arrumar o cabo de aço e o parafuso que foi embora aqui. Rapaziada, vem chegando aí, mais doações. Amiga, obrigada. Tá vindo de quem esse aí? É do Máscara? É do Máscara. Aí, mano, o Máscara fortalecendo. Tem três, tem mais um ali que já estão subindo. A gente pegou ali, ó. Valeu, obrigado, hein? Nos abençoe. Rapaziada, Luciana aí, na linha do refrigerante, trazendo pra nós aí. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto. E a rapaziada tá aqui, ó. Todo mundo guardando as coisas aqui nas pressas, na correria. E olha só. Chovendo, filho. O Newton chegou. É, caralho. Olha o bagulho. Olha as bandeirinhas, como é que tá? Meu Deus do céu, mano. Bora, Biru. Bora, Biru. Sai da chuva, Rick. Sai da chuva. Ó, meu Deus, mano. Tá chovendo. Rapaziada, tá dando ruim aqui. Acabou a luz aqui de tudo, mano. Olha só. O fake, mano. Nós ia arrumar o negócio aqui, mano. Tamo passando por uma tempestade aqui, borracha. O negócio tá louco aqui, mano. O negócio tá louco. Aí, eu sou, mano. Corre, Biru. Corre, Biru. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho, mano. Uma tempestade fortíssima, mano. Acabou de atingir a gente aqui. Tá todo mundo no escuro. Aê! A luz voltou, pai. Você é maluco, velho. Olha. Voltou, voltou. Bora, vamos que vamos. Aê, acelha a luz do poste. É o Brasil que nós quer, pai. Confia, pai. Confia. E aqui, gente, é a linha de produção dos doces. Tem mais. A gente vai embalar, vai ensacar tudo aqui, ó. Ó, oferecimento, abacate, turbo, lelão, Dona Anja. Já tá comendo, né, Dona Anja? Não, esse é grato. Ah, é. O lolô ali, ó, ativado. É, caramba. E a festa continuou. Vamos embalar, vou mostrar pra vocês. É o andamento. É balachilete, pirulito, salgadinho. Doce e gostoso, bem até salgadinho. A maior festa de carrinho de rolimã acontece aqui. Esses são os bastidores. Compartilhe e deixe seu like. E muito amor nesse vitígio. Faça três boas ações por dia para um mundo melhor. Vai, a festa, continua. Já tá tudo embalado. O que que vem? Vem balas, chiclete, pirulito, doce de abóbora, canudo de leite, paçoquinha. O que mais que tem aqui? Tem bolinha de chocolate. Compartilhe e deixe seu like. E muito amor nesse vídeo. Faça três boas ações por dia para um mundo melhor. Vai, a festa, continua. Vai, a festa, continua. Finalizamos, finalizamos, finalizamos. Não dá nada. Eu cheguei aqui três horas da manhã. Deixaram o moço comer um doce. Eu não comi nada. Que dia das crianças é esse? Que dia das crianças é esse? Que dia das crianças é esse? E chegamos no chefão. Final do dia, esses aqui são os brinquedos do ação do Instituto Amor e Arte. Solidário. Chegou aqui para a gente, vários brinquedos. Bola, boneca, livro, quebra-cabeça, espadinha, arminha, massinha. Lápis de colorir, ursinho, algumas bonecas, canetinha, baralho mágico, cestinha. Tem até isso aqui, a hamburgueria. Tem muita coisinha. Então, agradecendo aí. Obrigado, chegou tudo certinho. E Deus abençoe. E ainda tem essa casinha da Barbie aqui, original. E olha aí, gente, Produções A Preta Faz. Vamos ver se ela fez um bolo legal? Olha só, gente. Aqui os bolos estão todos preparados. Aqui, tudo na geladeira. E olha só, gente. É tudo nessa base, dessa linha de produção. O bolo é bonito pra caramba. Olha que lindo, ó. Olha a perfeição disso aqui, ó. Rosana Produções, A Preta Faz. Oferecimento A Preta Faz. Bolos e doces. É, caramba. Contato WhatsApp, link na descrição. Pois a preta faz o melhor bolo de carapicuíba. Pode confiar. 15 quilos de bolo. Feito com muito amor. Carinho a Domenica ajudou. A preta faz o melhor bolo de carapicuíba. A preta. Vai, a festa continua. Rapaziada, mais um dia. Sete e meia da manhã. Vamos organizar aqui a rua. É, caralho, né? Estamos na linha do start. E o Moreno tá aqui, ó. Junto comigo. Pra gente fazer a sinalização. Sinalizou o aéreo da rua, né? E colocamos um cavalete ali. Sinalização aqui. E um outro cavalete aqui. Autobots. Vamos rodar. E aí, gente. Lolo chegando aí. Doação aí, ó. Salsicha, uns alimentos. Esse aí veio do... Bar do Pinga. Bar do Pinga, é, pai. Que demais, hein? Padaria do Pedrão. Padaria do Pedrão veio trazendo aí, ó. As caçulinhas. Boa. E olha só, gente. Pedrão veio trazendo aí, ó. É o Fábio? O Fábio emprestou o carro. Ah. É o da padaria. Tá certo, ó. Um milhão de pão. É o Brasil que a gente quer, mano. Obrigado, Pedrão. Deus abençoe. Sinalizamos aqui. Colocamos aqui também, ó. A rua está escrito. Final. Assistiu até agora? Diga a palavra final no comentário. Rapaziada, a linha de produção está ativada aqui. O Viu, o Moreno, o Heitor ali, ó. E os carrinhos já foram colocados na rua. E olha só que da hora. Todos os carrinhos arrumados, consertados, pintados, organizados, numerados. É o Brasil que eu quero, pai. Olha, tudo bonitinho, tudo organizadinho. E outro, ainda vou mandar até um... Watercraft. De ex-guais. E olha só. Tem até o carrinho do Tiquito ali. Estamos na linha das atividades. São 26 carrinhos e duas carretas, pai. Inclusive, uma é de 4 metros. Vai morrer, gente, fi. E o Biru chegou na linha do Vivo. Olha aí, gente. Está começando a festa. O leilão está ativado. Alção de Top Gear. Inteligência artificial. Curte e compartilha. Só vamos, pai. O amor vai vencer para o mundo melhor. Nas ruas da fúria, nós não vamos desistir. Os carrinhos vão descer. E o amor vai vencer. Pai, a festa continua. Gente, abacate e turbo. Estou trazendo aqui umas bonecas aqui também para a gente fazer aqui a distribuição. Da hora. Vem embaladinha. E olha aqui, gente. O pessoal está montando aqui uma barraquinha para fazer aqui na produção. Vai ficar legal, hein, mano? Olha o pessoal erguendo. Boa. A produção... Rapaz, está meio sinistro, hein? Não tem nenhuma molecada na rua. Cadê os moleques? O Gutenberg veio aí, ó. Sabe o Gutenberg. É verdadeiro. Não entendi. Está maldito. Não dá nada, ó. E as produções não param. Saraca Produções, Virula Cabeleireiros, Lelão. O Julião já está ativado, vivo. Pega, cebolinha, vi. E o nome dos patrocinadores estão todos no chão, ó. Viveram as crianças felizes também. Amém. Então vamos dar as mãos. Vamos agradecer já pelo que nós já temos e o que eu creio que ainda vai chegar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos presentes diante da tua presença. Já só para te agradecer, eu ser grato de tudo o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Pai, eu peço nessa manhã que o Senhor venha me dar todos nós de todo mal, de todo certo, que o Senhor possa cuidar dos nossos filhos, dos nossos amigos queridos, das crianças que não conhecemos, que estarão presentes neste lugar. Que nessa manhã nós possamos ser alegre e ver as pessoas se alegrem. Eu quero ser grata por cada um que compartilhou, que participou para que essa festa venha se acontecer. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui presente e todos aqueles que estão ali no dia, amém? Senhor, se você pode dar uma sabão de calma. Boa salve, cara! E eu também que você também vai me deixar o dia, o dia que você está aqui, o dia que está aqui, o dia que está aqui, o dia que está aqui. Amém! aqui no meio da rua aqui. Da hora, daqui a pouco eu mostro ela pronta. Vem o Moreno, iniciamos aqui as descidas. Olha o Mica ali, o molecada tá chegando. Exatamente 10 horas e vamos que vamos. Nós estamos ativados aqui na linha do Pula Pula. Chegou aí um Pula Pula aí na rua aí. Eu nem sei quem foi que trouxe isso aí, mas ele tá aqui, pai. Confia. E olha aí, ó, molecada na linha do Salgadinho. É, cara aí. Tá todo mundo morrendo aí. Isso é doido, velho. Olha só o Julião descendo. O Julião descendo, né? Lindo pãozinho, pai. Da nada. E o Darinho tá indo. É maluco. E aos poucos, a molecada vem chegando, ó. É o Brasil que nós queremos, ó. Manda um beijinho, gente. Manda um beijinho. É, cara. Criançada pulando. E olha a linha dos meninos aí. Os meninos tudo ativado. Faz barulho! Vambora, pai. Vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Vambora! Ai, que da hora Olha que o G ativado Olha que o G ativado Olha, olha, olha É o Brasil que a gente quer, mano Moreno vem chegando aqui, ó Com o bolo monstro, pai Vambora Ó, chegando o nego bem aí, ó É ativado, hein E chegando mais água do Lelão É o Brasil que a gente quer Vamos que vamos E a molecada faz barulho Uhul Sai da rua, sai da rua Em homenagem a Luiz Carlos de Cal E Carlos Namir E o sorrinho, pai A festa continua O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, Lelão Vambora A linha de produção não para Tocando a música Em homenagem aos nossos pais Carlos de Cal E o sorrinho, pai Carlos de Cal Carlos de Cal Carlos de Cal E Carlos Namir E o sorrinho, pai A festa continua Ó, gente A Julinha Tô trazendo aqui Um monte de pipoca O que é isso aqui? Pipoca? Ó, o Alegria Trazendo o salgado Aqui, ó Saraca trazendo Cadê a Julinha? Ah, a Julinha Ô, Julinha Ixi, a Julinha sumiu Mas tá bom Tá chegando as pipoca É o Brasil que a gente quer E olha só Tem caldo de cana Na linha do caldo de cana Tamo ativado A molecada vindo E olha que da hora A maquininha de bolinha ali, ó Olha só, gente E o dia tá indo A molecada vem subindo ativada O Brasil que a gente quer É, o solzão tá estralando, mano Solzão tá estralando aqui, ó Olha as bolinhas, mano Que da hora, mano É um dia maravilhoso E abençoado Em nome de Jesus, mano Olha o Gazebo Olha, olha Olha os meninos Olha os meninos Vai, mano Uhul Uhul Acentivado É, o solzão tá estralando Cada sorriso no rosto De cada criança É o fruto do nosso esforço Em Caraíbo e da cidade quebrada Esquecida por todos Lembrada Por aqueles que sabem Que a verdadeira felicidade está Lá nas coisas mais simples da vida É carrinhos, tos, brinquedos E muita diversão, vizinhos Unidos em pró de algo maior Pois o sonho que se sonha junto é real Quem patrocina é Deus A gente só faz a festa Quem patrocina é Deus A gente só faz a festa Vizinhos Unidos em pró de algo maior Pois o sonho que se sonha junto é real Quem patrocina é Deus A gente só faz a festa Um dia maravilhoso Carretão Dizendo E a molecada vibrando Coisa linda, maravilhosa Todo mundo Curtindo e brincando Presente Sendo distribuído Tivemos alguns acidentes Mas ninguém se machucou Quase ninguém Pai, a festa continua O melhor vídeo do ano Você conferia aqui Carapicuíba Cidade quebrada Feliz dia das crianças Pai, a festa continua O melhor vídeo do ano Você conferia aqui Carapicuíba Cidade quebrada Feliz dia das crianças Pai, a festa continua Pai, a festa continua Desbarulha Tira o dedo do nariz E olha só As crianças brincando É o Brasil que eu quero Molecada meteu marcha Vambora Vambora Será que o carretão vai? Vamos filmar o carretão Olha, olha Olha, olha Meu Deus E aí, E aí, E aí e aí Aaaaaaah! Eita porra! Não faltar! Olha só! Rarou tudo, mas tá lindo. Rarou o nariz no asfalto. É o Brasil que a gente quer. Caralho! Tinha de capacidade! Tinha de capacidade! Criança feliz é assim, é outra coisa. Vai a rua? Bola com a avissão! Uhul! Caralho! É o Brasil que a gente quer. É borracha. É disso que a gente está falando. Caralho, mano. Olha só, gente. E a linha de produção aqui, os cachorros quentes. Esse ano tem purê, hein? Agradecendo a todos os patrocinadores aí. Refrigerante de origem duvidosíssima, Diet. É, cara. São os melhores, filho. Olha o outro. O outro é xereto, ó. É, ó. Vamos que vamos. Aí tem purê aqui. Não, mas está todo mundo emocionado nos carrinhos, ó. É o Brasil que a gente quer, ó. Vamos ver o que a gente está representando, mano. Mano, pão com salsicha, com purê, mano. É só que, cara, pico, sítio. Caldo de cana. Ó, caldo de cana. Ó, dá uma cena, só pensa. Dá um zoom lá embaixo. Você é louco. Você é doido, mano. É o Brasil que a gente quer. É diferenciado. A galera está indo aí, ó. A galera está indo aí. É o Brasil que a gente quer, mano. Vamos que vamos. Todo mundo ali. Nossa, a molecada está muito ativada. A linha do cachorro quente ali, ó. Está bala. Amor o dia das crianças. É só diversão. Alegria com a molecada. Um nadado especial. A maior festa de carrinho de enrole. A língua de cara, pico e barra, acontece aqui. A molecada ativada, a linha de produção não para. Em homenagem a Luiz Carlos Tical e Carlos Namir. E o sorrinho pai, a festa continua. Vamos embora, vamos embora. A molecada vai barulhar. Vamos embora, vai. Vem comigo. Em três, dois, um. Em homenagem a Luiz Carlos Tical e Carlos Namir. E o sorrinho pai, a festa continua. A molecada ativada. A linha de produção não para. Em homenagem a Luiz Carlos Tical e Carlos Namir. E o sorrinho pai, a festa continua. O que mais? O que mais? Ah, ganhou um livro aí, ó. Da hora. A tia tá saindo ali, os meninos tá ali ativado. E tocando a música do colecionador. Uou! X9-3, hein? Confia! Pega a visão. Nós é ruim. O cabelo ajuda. Vamos que vamos! A gente tá pegando fogo! Aqui, ó. Ana Maria da Pena, customizado, hein? Da hora, da hora. E a festa de carrinho de rolemã continua. Mais um ano. A rua lotada. Muita gente, muita criança. Vários acidentes. Vida em perigo. É o Brasil que a gente quer. Mais um ano, né, Ana? E é isso aí, mano. Da hora. Da hora. É hora do sorteio aqui. Todo mundo na brincadeira. Daqui a pouco nós vamos lançar a gincana aí, mano. E aí, mano. 3, 2, 1, go! Festa bonita, amor de verdade. Quem patrocina é Deus. A gente só faz a festa. Quem patrocina é Deus. A gente só faz a festa. 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 é Deus, a gente só faz a festa, pai a festa continua, pai a festa continua. A gente só faz a festa, pai a festa continua, pai a festa continua. A gente só faz a festa, pai a festa continua, pai a festa continua, pai a festa continua, pai a festa continua. Olha só, gente, na linha de largada, ao lado do carretão, aê! De novo, de novo, de novo, de novo, é a linha da carreta, pai, cê é maluco, mano. Gente, o sorteio acontecendo aqui, o pessoal aqui, da hora, todo mundo acompanhando, festa bonita, hein, festa bonita. A máscara do menino. Gente, ó, agora é a hora, a gente tá entregando aqui os brinquedos. Queria agradecer aqui, Amor e Arte Solidário, Projeto Bibazar, Massaio e mais uma meia dúzia de gente também que trouxe os brinquedos aí. E a gente vai entregando aí, ó. Obrigado, toda a galera aí que vem participando, se vai, você já tá bêbado já. Tá não, tá não, tá não. Outra patrocinada? A patrocinada, é o patrocínio, é forte, né? Gente, pegou, saiu, pegou, saiu. Vai sobrar brinquedo, vocês vão fazer outra fila. Aí, ó, vamos... Tá aqui entregando aqui os brinquedinhos, boneca, brinquedo, carrinho. Gente, tem bastante brinquedo, quem já pegou, saiu. Tá que da hora, molecada. Meu Deus do céu. Ó os carrinhos ali, ó. E os meninos, tá ativado ali nos carrinhos. Os carrinhos, os carrinhos, tá ativado. Ah! É, caramba. A câmera do canal do colecionador tá voando, pai. A tia tá braba, ó. A molecada tá pegando dois brinquedos, confia. Gente, você viu isso? Cadê? Tô vendo. A molecada tá ativada no rolê, hein? É a hora da distribuição de brinquedo. E eu sei lá, isso aqui é um kit, é um kit de monte de coisa. Joga pro alto, quem pegar é dele. Quem quer o joguinho de montar? Joguinho de montar, monta. Aí, ó. Rapaziada, nós estamos aqui. Subindo na rua, desembocando essa missão legal. Toda a galera vindo. Olha só, gente. Tamo aí, ó. A linha da carreta, pai. Olha que da hora, mano. É o Brasil que a gente quer, mano. Sai, sai, sai! Sai! Meu Deus! É o Brasil que é o Brasil! Pai, tu. 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 É muito foda, é muito foda, é muito foda Feliz dia das crianças Eles estão, não vão pará-los Isaac, tu tá vivo? Olha só, gente A rua, sempre tem que ter uma resenha, né, mano? É o Brasil que nós quer Mais um dia, mais um ano Pai, tá lá O seu legado continua Assistiu até agora Esse momento maravilhoso Dita a palavra pai no comentário É isso, mano Vamos que vamos A Caminho das Pedras Olha aí, gente, ó Como é que é o nome da empresa? Conilico Arte, ó É disso que eu tô falando É, peraí, grafitando os carrinhos E a festa continua A festa continua Faz barulho A molecada tá aqui, ó Agora estão entregando E aí, filha, tá da hora? Aí sim, ó Manu, você pegou o do salgadinho, Manu? Olha só Agora é a linha de entregar os doces Dá um saquinho desse Deixa eu filmar, deixa eu filmar Aqui que vem, ó Vem bala Doce Chiclete Pirulito Caramelo Doce de abóbora Bala de goma É... Chocolate Bolinha de chocolate É um negócio muito doido, mano Olha que da hora, mano Da hora, véi Queria agradecer demais Todos os borrachos aí Que vêm fortalecendo nosso canal Galera que mandou um super chat Super beat Super pics Fortalecendo aí, ó Mais um ano A gente conseguiu fazer essa festa maravilhosa Dia das Crianças E é isso, pai Faça três boas ações Para um mundo melhor, pai É disso que eu tô falando É... 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 É o Brasil que eu quero É... É, pegou, vazou Salgadinho Agradecendo aí, Rafa Obrigado, Rafa Deus abençoe aí, ó Eles estão, mano Põe pro cantinho aí Vamos que vamos Obrigado Boa, garoto Boa, garoto Olha só, mano E o Salgadinho tá indo embora ali A linha do Salgadinho, ó Vamos que vamos Vamos que vamos Tamo na correria Tamo na correria Vamos ver como é que tá a rua Os carrinhos tá tudo estacionado ali, ó Olha o garoto Esse aí é brabo, hein, mano É, caralho E a câmera do canal do colecionador Vai que vai, ó Vambora É, o cabeça O cabeça cresceu, né Nas primeiras festas Ele era mó catarrentinho O cabeça cresceu, filho Já é pai, já não, né Não Vamos que vamos Vamos que vamos E oferecimento A preta faz É, caramba É disso que eu tô falando, ó Vamos ali dar uma conferida Nos bolos da Silvana Da Rosana A Silvana tá ali, ó Segurando os bolos É, ó A Domênica tá entregando Aí, ó Da hora, mano Uma festa Muito rica Muito farta Tem bolo Chiclete Bala Pirulito Chocolate Bala de goma Bombinha Fogos Mano, é disso Salgadinho Refrigerante de origem duvidosa Bolo E é isso que a gente quer, mano Mano, muito legal Da hora, mano Da hora Os bolos que a preta faz São os verdadeiros A família da Rosana Toda ativada É só a diversão A roda gira E o coração Bate mais forte Com os bolos que a preta faz O salvia sobre a nossa história Crianças que crescem com a mais Por alegria de viver Os pés no chão E o vento no rosto Nas asas da liberdade Os carrinhos de Rolimã vão Nos levar pro lugar vão Onde reina a mais pura diversão Que Deus sempre venha nos abençoar Gente, pega a fila Só as crianças As crianças na fila As crianças na fila Os adultos é por último Essa é a fila do bolo A fila do bolo Da hora, da hora Tudo bom? Manda um tchauzinho Manda um tchauzinho É nada É caramba Disse que eu tô falando E olha só, gente Nós estamos aqui na linha do problema A gente tá na linha do problema Ô, Gutenberg, onde você vai? Ô, Gutenberg, onde você vai? Não vai embora não, você é louco 10, 2, 1, go! Pôs, 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 pôs Pôs, 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 pôs! E o carretão tá vindo O carretão tá vindo Pôs, 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 pôs É nego bem ativado E a festa tá maravilhosa demais Essa festa, mano As crianças tá no pula-pula aqui, ó E assim, não tem apoio político Não tem nada de política Devolvida E graças a Deus Vai ser assim Brasil que a gente quer Mais um ano a gente tá vencendo Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato A carreta bateu aqui, pai A carreta acabou de bater, mano A carreta bateu aqui, ó Meu Deus do céu, mano Boa gente aqui, mano Acidente gravíssimo A carreta acabou de bater, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano A carreta acabou de cair aqui, mano Desgovernou, caiu, bateu todo mundo aqui, mano Diretamente agora, 4h48 A rua tá ativada Lotado de moleque na rua Nego bem subindo ali Nas atividades Brasil que a gente quer E olha o tanto de gente ali, mano Isso é maluco, mano Depois do acidente Ficou todo mundo ali ligeiro Olha, o nosso brinquedo Pula-pula já tá indo embora E a molecada tá ativada Caralho, mano Meu Deus do céu, mano Olha, olha o outro Esses meninos é tudo doido, mano Sonho que se sonha junto é real Alguém patrocina é Deus A gente só faz a festa A gente só faz a festa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oi! 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 Ai, 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 ó, ó, Eita, cuzão, deu ruim aqui, mano. Bora, bora, massa. É o Brasil que a gente quer. É o Brasil que a gente quer. É o Brasil que a gente quer. É fácil desistir. Eu sei que a cada dia está mais difícil. Mas não podemos esperar. Ninguém ajuda, vem de nós mesmo. Vai avançar, continuar. As crianças se alegrando, você também já foi criança. Um dia, imagina se você estivesse aqui. Nós também se alegraríamos. Vai, a festa continua. Iremos nos alegrar, pois as asas de um coração sonhador sempre irá brilhar. Vai, a festa continua. Iremos nos alegrar, pois as asas de um coração sonhador sempre irá brilhar. Pai, a festa continua. As crianças se alegrando, você também já foi criança um dia. Imagina se você estivesse, estivesse aqui. Com nós também se alegraria. Aqui, agradecer o Messias, a Maria, a Michelle e a família aí, ó. Ó o bolão que top que ela fez. Show, hein? As criançadas. Eu falei, ô, Tobô. As criançadas vão adorar, hein? Tá de parabéns. Obrigado, Messias. Uma carreta de 10 pessoas e essa criança aqui tá dirigindo. Gol! Bora, Márcio! Bora, Márcio! Tchau, 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 tchau. É o Brasil que a gente quer, mano. Essa foi louca, mano. Essa foi linda, mano. Essa foi linda, mano. Essa foi linda, mano. A gente tá voltando uma hora aqui pra salvar. Tchau, 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 tchau. Olha que da hora. Boa, 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 boa. E olha aí, gente, a linha do acidente. A Bruna quase foi de arrasta pra cima na hora da carreta. E não dá nada. Manda um beijo, Bruna. Falou? Falou. Que demais. Ao vivo é assim mesmo, hein? Vai, cara, rapi, vai, cara, rapi. Vai, cara, rapi, vai, cara, rapi. Mano, olha onde a gente parou, gente. Olha, olha, mais um pouquinho nós não passava, não. Vai, cara, você acabou de ir. Você acabou de ir, você acabou de ir. Vai, que bagulho, pois, logo. Pois, sim, cara. Essa foi sim, rapi. Você é logo? É também desse carro, mano. Vamos que vamos, pai. Dá hora, gente. Dê no like, se inscreve no canal. Tamo aí nessa luta. Deus tá abençoando. Eu vou descendo a rua com emoção Eu vou derrapando alegria Vai, a festa continua com muito amor Com lua, muito amor Vamos para mais uma versinha Na galete, cara Na linha da carreta Sai da rua, sai da rua Sai da rua Da hora, gente, da hora, mano Brasil que a gente quer Caralho, pega lá no final da rua, mano Vambora, chato Vambora, chato Vambora, chato No, não, não. O que é isso? Engaçou, mano. Engaçou os dedos do dia aqui. Mas olha só, tocando o Sid Veloso. E a galera tá aí, ó. Faz barulho! Tá anoitecendo, mas tá todo mundo ativado, hein? Vamos nesse rolê, vamos nesse rolê. Carrinho do colecionador tá aqui, ó. Vambora, gente! Vambora! Vambora, ao sol, em 3, 2, 1, go! Rapaziada, deu ruim pra nós aqui, mano. Tamo na linha do sangramento aqui, mano. Pega a visão, mano. Porra, mano. Rapaz, eu tô todo sujo, todo ralado. Agora, todo sangrando, mano. Confia, rapaz, eu tô feliz. Que da hora, ó. A gente tá acendendo aí, ó. Vê se não tem mais volta! Vambora! E aí o Tim acendendo, vambora, olha a linha ativada, vambora, olha a moralzinha, abre Tim, abre, olha, diminui, caralho, caralho. Cegu a hora, mas fica igiosa na festa a criança brincando, roubo, centres um pouco, tomo. Mas tá tudo trânsل, mulher, não, solta la raiz, caralho,аньita. A festa à noite não para, vai, a festa continua Lembra-se desse dia maravilhoso E foi tudo registrado Que até o senhor da GEDU estava rolando O golpe Os carrinhos de Rolimã estavam com o turbo ativado E ainda a gente tem a salsicha aqui A galera está na linha do macarrão, né, Tim? É, pai, é o Brasil que a gente quer O carrinho número 1 está ativado É, caramba! Olha, gente, que da hora que a Isabelle fez aqui, ó Quase arrancou o pé, né? E aí? Agora vamos fazer o outro, né? Na outra perna, o que você acha? Vai ficar bem É? Só foi aí, só? Só Na hora, gente Ah, na mão também, ó Já perdemos oito crianças já hoje, mano Açaí, 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 a o quê? Feliz dia da criança Uhul! Vambora! Na linha do ativado Vambora, vambora A melhor hora da festa é a noite Os carrinhos de rolimã com o turbo ativado Uma descida de nostalgia No juneno do tempo E todo mundo ativado Vai, a festa continua Um sonho que se sonha sozinho É apenas um sonho Vai, a festa continua Mais um sonho que se sonha junto Esse sim é realidade Quando muita gente sonha juntos Se torna fantástico Um sonho que se sonha sozinho É apenas um sonho Mais um sonho que se sonha junto Esse sim é realidade Quando muita gente sonha juntos Se torna fantástico Última descida! Final! Dois! Dois! Um! Gol! É a última descida! Que demais! Rapaziada, saldo final aqui Todos os carrinhos Esse ano não sumiu nenhum E aí, ó E aí, ó Carrinho número 10 quebrou Indo pro outro lado aqui da rua Carrinho número 19 quebrou E o carrinho número 25 quebrou E ó, gente E a carretona quebrou Essa daqui morreu gente mesmo Tá todo mundo na linha do abatido aqui, ó Cê é maluco A missão foi concluída, pai Com sucesso Final do dia Geladeira vazia, mano Rapaziada Chegamos ao final de mais um dia Mais uma festa abençoada Lolo aqui Um dos integrantes fortes aqui Filho do Luiz Carlos Ticão Lolo, o que você quer dizer? Quer dizer o seguinte Ó, correu tudo maravilhas Deus abençoe a todos As crianças, os adultos, os pais O nosso amigo aqui também Que colaborou com tudo O Diego E ele que é o cara Não é nada O cara é todos nós Só o ouro Deus abençoe nós todos Ó, agradecer também a todos os apoiadores Galera Membros do canal Galera que chegou junto Fortalecendo o Pix Foi uma festa maravilhosa Maravilhosa E abençoada E abençoada O Cadio aqui ó O Cadio Que você assistiu o vídeo inteiro Até o final Se você acha que Meu trabalho aqui nessa linha de edição E olha que deu muito Mas muito Valeu a pena Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal do Colecionador com Pix Claro, é só se você quiser Mas um sonho que se sonha junto Esse sim é realidade Um muito obrigado Que Deus abençoe E ano que vem tem mais Que Deus abençoe a todos Que assistiram esse vídeo Até o final Seu legado continua Pois o sonho que se sonha Ju é real Real Seu legado continua Pois o sonho que se sonha Junto é real Seu legado continua Pois o sonho que se sonha Junto é real Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh